Quem é Glória? De onde ela vem? Quem é Glória? O que ela tem? Quem é Glória? Por que ela vem? Glória chegou pra fazer o bem. Prefeita. Vai começar o programa da coligação Unidos pelo Rio, PDT-PSB. Nesse início de campanha fiz questão de vir aqui no CIEP do Catete, que foi o primeiro construído por Brizora enquanto governador do Rio. O Centro Integrado de Educação Pública oferecia ensino público de qualidade em tempo integral para os alunos do Rio. Afirmamos aqui o nosso compromisso em retomar o conceito dos CIEPs, onde a criança possa entrar de manhã, tomar o café da manhã, almoçar e jantar, de maneira que seus pais tenham tranquilidade para trabalhar sabendo que seus filhos estão em locais seguros. Nós vamos focar essas crianças dentro do colégio em esporte, cultura e educação. Essa é a melhor oportunidade que a Prefeitura tem para oferecer para essas crianças. Vamos juntos, com coragem, fazer diferente pelo Rio. O novo não usa o seu dinheiro para fazer campanha. Candidato que tem problema com a justiça vai trazer problema para o Rio de Janeiro e para você. Agora tem o novo, diferente. Vote 30. Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro. Na hora mais difícil, quando tudo está perdido, dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo. Aleluia 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 Porque a guerra continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a guerra continua Aleluia 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 Quem tem filho pequeno sabe a luta que é para conseguir vaga numa creche no Rio. É por isso que eu vou criar o FUNCRECH, um fundo municipal que vai zerar essa fila em quatro anos. É preciso coragem para mudar. Vote 50. No dia 15 de novembro, eu voto Renata Souza, 50. O Rio de Janeiro nunca teve uma mulher prefeita dessa cidade. Uma mulher negra. Agora são duas. Sou assistente social. Você é enfermeira. E o que essa cidade está precisando é realmente de ter o mínimo de assistência básica. E essa assistência básica passa por sustentar o nosso sistema único de saúde para poder atender tanta gente por aí. Não tem ninguém para proteger essa cidade. Nós temos 300 mil pessoas na fila esperando uma consulta. Você sabe disso. Se jegue, né? E jogou o povo para a fila dentro da internet, né? E aí sabe como é que é aquilo, né? Não tem nenhuma condição de você fiscalizar e de você ter controle. E aí as coisas ficam reduzidas a isso. Eu falo com a Márcia, né? Mas com a gente não. Vai falar com a prefeitura, porque vai estar lá a Benedita da Silva, vai estar lá a enfermeira Rejane e vai estar conosco todo esse nosso povo maravilhoso, acolhendo cada um daqueles que precisam. Vote 13. Bota a fé que dá. Boa tarde, senhora. Ou senhora, você que é jovem, busca emprego e não encontra. Nosso papo reto de hoje, vamos falar por que está difícil e como é que a gente resolve. A pandemia, na verdade, só piorou o que já estava ruim. Antes do Eduardo Paes, a cidade tinha 600 empresas com mais de mil funcionários. Em 12 anos de Paes e Crivella, com irresponsabilidade e incompetência, hoje só restam 206 dessas grandes empresas. Isso é uma vergonha. A solução é reativar o Porto Rio, trazer de volta as indústrias, retomar as obras que Eduardo Paes parou e o Crivella não continuou e investir na economia criativa. Só com essas medidas, nós já vamos trazer 200 mil postos de trabalho nos próximos quatro anos. Pelo emprego, no dia 15, vote 15. Começa agora o programa Eduardo Paes. O Rio vai voltar a dar certo. 2020 tem sido um ano muito difícil para todos nós cariocas. As pessoas perdendo a sua renda, a sua paz e, pior que isso, muitos perdendo as suas vidas. Mas por que essa pandemia foi tão pior aqui no Rio do que em outras capitais? Infelizmente, o governo Crivella abandonou a cidade desde que assumiu a prefeitura. As clínicas da família não funcionam, faltam médicos e medicamentos e a fila do CISREG quase triplicou. Um milhão e setecentos mil cariocas perderam acesso ao atendimento mais básico na saúde. Na educação, a prefeitura não apresentou nenhum plano de volta às aulas. E mesmo antes da pandemia, já faltavam professores, uniformes e vagas em creches. Na segurança, a sensação é que a polícia só serve para quem mora na Zona Sul e olhe lá. A Guarda Municipal precisa fazer a sua parte. Menos multa, mais proteção ao cidadão e nada de covardia quanto os camelôs. Durante o governo Crivella, o número de desempregados dobrou na nossa cidade. O Rio se tornou a capital brasileira do desemprego. Nos transportes, os problemas nunca foram tão grandes como agora. As estações de BRTs que não foram fechadas e os pontos de ônibus se transformaram em áreas de risco com assaltos frequentes. Falta um ônibus circulando nas ruas. E uma vez na condução sempre superlotada, o medo de ser roubado permanece. Eu sei que não era tudo perfeito no nosso governo. Mas o Carioca tem na memória o quanto trabalhamos para melhorar a cidade. Eu tenho confiança de que nós podemos voltar a ter uma cidade que seja motivo de orgulho para os cariocas. Precisamos de gestão, de muito trabalho e de amor ao Rio. Pode ter certeza, o Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes. É mais que trabalho. É amor ao Rio. Para prefeito, Luiz Lima! 17! Esse é diferente disso tudo que saiu! Olá pessoal, sou o Luiz Lima, candidato a prefeito. Nessa eleição temos um desafio. Mudar o jeito de fazer política na nossa cidade. Precisamos fazer tudo diferente do que está aí. A Prefeitura do Rio de Janeiro precisa de um choque de honestidade. Acabar com a roubadeira, os conchavos, as nomeações políticas. Não podemos aceitar que o cara seja nomeado secretário de áreas como a saúde e a educação só por ser deputado ou vereador. Para ser secretário, precisa ter a capacidade e competência reconhecida na área. O presidente Bolsonaro está mudando o Brasil. Agora, a gente tem a oportunidade de mudar o Rio de Janeiro também. Não vou iludir vocês. Os problemas são enormes. Os últimos prefeitos fizeram muita coisa errada. O resultado está aí. Roubadeira e serviços ruins. Isso não pode continuar. Não podemos aceitar que no terceiro ano as crianças ainda não saibam ler e escrever. A Prefeitura tem que trabalhar para todos os cariocas. E não para os amigos do prefeito. Sei dos problemas que você enfrenta e tenho a capacidade e a sensibilidade para reunir as melhores pessoas para governar o Rio de Janeiro. Vamos juntos? Clarissa Garotinho, candidata a prefeita do Rio. Que loucura! Loucura é continuar votando no que está aí e achar que o resultado vai ser diferente. Vamos colocar para funcionar o que não está funcionando. Clarissa 90. Uma nova história. Clarissa 90. Uma nova história.